Três horas em ponto, estamos entrando na nossa segunda hora juntos aqui do Tarde Band News. Se você está chegando agora, bem-vinda, bem-vindo. Vamos te trazer informações sobre o Supremo Tribunal Federal. A Corte formou maioria para manter uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que concedeu três liminares que restringem os efeitos de decretos do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizaram as regras sobre compra de armas de fogo e de munições no país. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli acompanharam o voto de Fachin. O ministro Luiz Fux também votou por acompanhar Fachin, mas com algumas ressalvas. Pela decisão, o ministro determina que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem uma efetiva necessidade. No dia 10 de janeiro de 2021, o decreto do presidente Jair Bolsonaro passou a facilitar a posse de armas no Brasil.